A gente vai falar agora das preparações, dos preparativos para os cemitérios, as visitas que vão acontecer no feriado de finados agora no sábado. Vamos começar então por Chapecó? O Bastos já está aí disponível para a gente poder falar com ele. Chapecó está realizando essa semana uma ação preventiva contra a dengue nos cemitérios da cidade. Orientações para limpeza, utilização também de vasos perfurados para não acumular água, continuam sendo feitos por lá. Bastos, conta para a gente então as últimas informações agora para o feriado. Bom dia para você. Bom dia, Marister. Bom dia a todo mundo que acompanha o SC Meio Dia. A movimentação agora no cemitério aqui do centro é muito tranquila, muito calma, mas o nosso cinegrafista, o Henrique Mello, esteve aqui nesse mesmo local agora pela manhã e a gente vai conferir nas imagens que a movimentação era bastante intensa. Muitas pessoas vieram até aqui para fazer aquela limpeza nos túmulos para o feriado do dia 2 de novembro, no próximo sábado, viu? Além de manter a limpeza dos cemitérios, a orientação para a população, quem for vir para cá também, é para evitar a proliferação do mosquito da dengue, zika e chikungunha, viu? Por isso, o pedido é para que a população elimine aqueles vazinhos de flores e demais recipientes que possam acumular água. Nesse período, a preocupação é ainda maior por causa do calor intenso, muito forte, o calor aqui em Chapecó e também das chuvas que podem ocorrer, viu? A prefeitura informa que se não houver a eliminação dos focos, viu, Maria? Pode haver um aumento de casos de dengue aqui na cidade. Ofícios também foram entregues para 27 floriculturas e 20 mercados, orientando os proprietários, viu? O mutirão, depois de finados, também está programado para o dia 9 de novembro, com o objetivo de eliminar todos aqueles criadouros que possam permanecer aqui nos cemitérios. Esse mutirão, na verdade, ele vai ocorrer nos três cemitérios aqui de Chapecó, o cemitério central da linha Tomazelli e também do Jardim do Éden. Nesse ano, foram registrados 31 focos do mosquito da dengue só nos cemitérios aqui de Chapecó. Por isso, o alerta é importante e a intensificação dessa fiscalização para deixar tudo prontinho para o pessoal vir até os cemitérios, porque a movimentação deve ser maior com a chegada do feriado de finados. Maria? Tá certo, Bastos. Obrigada pelas informações. Vocês sabem que no Litoral Norte, equipes de combate à dengue também vão realizar essas orientações aos visitantes dos cemitérios para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. No cemitério de Itaú.